Olá, hoje vamos falar aqui do nosso atenuador de 100W para uso contínuo com 30db de saída atenuada aqui ó, você vai entrar aqui ó, até 2GHz aqui, no conector N e vai sair aqui no BNC ó, um valor atenuado né, de 30db em relação a entrada, é um produto aqui ó, compacto, de alta qualidade e confiabilidade, feito para durar, a vantagem desse daqui é que os 30db estão garantidos em relação a entrada, aí temos uma outra versão anterior, que é um valor aqui maior que 30db, a gente usa um outro tipo de circuito lá, ó, produto ideal aqui para quem tem monitor de serviço, precisa fazer potências ou pegar uma amostragem do sinal de um repetidor, sei lá, de algum tipo de equipamento aí, segue aí ó, nossa dica aí, essa é a versão de 100W para uso contínuo e tem a outra versão aqui ó gente, que é de 150W, faz a mesma coisa que aquela ali, só que é uma potência um pouco maior, 150W para uso contínuo também ó, então essa aqui completa a nossa série de atenuadores, tá, e sobre encomenda vamos ter também de 60db, 50db, 20db, tá, e 50 né, como já falei, é um produto de alta qualidade, feito para durar aí ó, desenvolvido pela nossa engenharia, gerando empregos aqui no Brasil, produtos de alta qualidade e confiabilidade, que é importante, e um preço altamente competitivo, por isso somos uma empresa nacional, gerando empregos aqui no Brasil, muito obrigado aí para assistir nossos vídeos, tá, curta a nossa página aqui ó, inscreva-se no nosso canal, acompanhe aqui, vai ter sempre produtos de alta qualidade e lançamentos aqui da nossa engenharia, deixe seus comentários aqui e faça suas perguntas, onde comprar, nós indicaremos aí, tá bom, preços justos aí de venda, vai com nota fiscal e garantia, e manutenção permanente, gente, porque somos uma empresa nacional, né, e é produto nosso, 100% nosso, aqui nacional, gente, muito obrigado aí, um abraço aí, e não esquece de se inscrever no canal, hein, valeu aí, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.